Na entrevista coletiva, Fábio Baqueretti falou do avanço para a onda vermelha da macro-região Triângulo do Norte e da micro-região de Patos de Minas, que começa a valer a partir da próxima semana. Diariamente a gente vem vendo qual é a tendência do Estado e a tendência da macro-região Triângulo do Norte e da micro-região de Patos de Minas é clara essa queda da incidência e, portanto, a partir de segunda-feira haverá, então, uma progressão para a onda vermelha, reduzindo, então, as medidas restritivas, uma vez que há um sucesso das medidas implantadas há cerca de 30 dias. O secretário ressaltou ainda que o Estado enfrenta o pior momento da pandemia em relação ao número de óbitos e de recuperação de leitos de UTI, destacando que é fundamental que todos entendam a necessidade do distanciamento até no feriado. A experiência que já temos de feriados, ela sempre foi uma experiência muito ruim em relação à pandemia. Em outros momentos, a incidência elevou-se duas semanas após os feriados e a nossa expectativa é um pouco diferente, teremos que perceber isso também após o feriado, uma vez que nós estamos em onda roxa. Hoje, isso significa que hotéis não funcionam, há restrições de circulação nos horários noturnos, apenas o que é essencial fica aberto, então, estamos vivendo num momento diferente de outros feriados. Obviamente, a gente só perceberá isso a posteriori, mas vale ressaltar que o papel de cada um é o que vai determinar o sucesso ou não deste momento. Enfatizo, Semana Santa é um feriado religioso, que muitos estão esperando ele para estar junto com as famílias. A gente entende o que são 12 meses de pandemia, todos nós estamos num momento difícil, mas temos que ter atenção que qualquer reunião familiar ou de amigos que aglomere pessoas, aumente muito o risco de contaminação. sejam-se novos, nos aproximam de todos nós? Música 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 Obrigado.